Música Na manhã desta terça-feira, foi lançada a Feira de Terça no Museu Ferroviário. O projeto consiste na realização semanal, no Museu Ferroviário de Juiz de Fora, de uma feira de pequeno porte, com feirantes com foco na agricultura familiar e produção artesanal. A feira é uma parceria da Prefeitura de Juiz de Fora com a AgroJUF, a Associação dos Produtores Rurais. Diversificar o público do Museu Ferroviário. Então, houve essa oportunidade de trazer o pessoal da agricultura familiar aqui para dentro do museu. Eles já careciam de um espaço para uma nova feira, então, acho que juntou as ideias que a gente tinha aqui com as ideias deles e teve esse objetivo da feira acontecer aqui às terças-feiras. A iniciativa também apoia a agricultura familiar da região e configura um novo espaço para que os produtores rurais exponham e comercializem os seus produtos. O presidente da AgroJUF, Luiz Carvalho Aguiar, explicou como essa nova feira pode auxiliar os feirantes e produtores da cidade. Aumenta a renda familiar, tem muita fabriqueta de bolo, o produtor está tirando leite, o marido está tirando leite e a esposa está fazendo bolo. E para colocar nessa feira, que é muito importante para a gente. O secretário de Agropecuária e Abastecimento, Carlos Alberto Ramos de Faria, ressalta o crescimento das feiras livres na cidade e como isso impacta na economia e no fomento da produção rural. Procurando espaços e lugares com alvo em públicos diferentes. Então é isso que nós temos feito e aqui tem mais essa oportunidade. Aí esse pequeno produtor está trazendo seus produtos e automaticamente aumentando renda, aumentando emprego, aumentando a produção e como eu falei anteriormente, atingindo mais um público diferenciado, que é um público que não tem oportunidade de ir nas feiras dos seus bairros. Além de fazer suas compras, a nova feira, que funcionará todas as terças, às sete da manhã a uma da tarde, é uma oportunidade para o público visitar e conhecer a plataforma da antiga Estação da Leopoldina, hoje o Museu Ferroviário de Juiz de Fora, um dos pontos culturais mais importantes da cidade. Quer saber mais? Visite o nosso site. Música Música